Durante a homilia pronunciada durante uma missa nesta segunda-feira, o pontífice argentino denunciou o que considerou cumplicidade inexplicável da Igreja com esses crimes. Hoje o coração da Igreja olha para os olhos de Jesus nestes meninos e meninas e quer chorar. Pede a graça de chorar diante dos execráveis casos de abuso perpetrados contra menores. Foi a primeira vez que Francisco se reuniu com vítimas de abuso de padres pedófilos. Entre elas estavam dois britânicos, dois alemães e dois irlandeses. Peço perdão pelos pecados de omissão por parte de líderes da Igreja. Para o líder católico, os autores desse tipo de crime não apenas cometeram atos reprováveis, mas também profanaram a imagem de Deus. Me comprometo a não tolerar o dano infringido a um menor por parte de ninguém, independente de seu estado clerical. Desde a chegada ao trono de Pedro em 2013, Francisco prometeu lutar contra a pedofilia. Ele criou uma comissão para a proteção da infância, que conta com a participação da irlandesa Mary Collins, vítima de abuso sexual. Obrigado. 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 Obrigado.